O tamanho da minha book fechou a novinha louca Eu botei no book e saiu na boca Tipo Brades com a minha trança novinha Lancei unha de acrigel pra combinar com a minha calcinha Como eu já disse em braço, nego eu já fui balarina Boto a perna na cabeça pra tu me lamber todinha Eu disse toda, tipo cima, baixo e lado, belada dentro do carro Ele mete tudo em todos os meus buracos Não tem homem mais surtudo do que o meu namorado Eu não lavo, eu não cozinho, mas eu te transformo em macho Eu sou cara nego, cetim na minha toca e se não tem dinheiro Eu vou reclamar na boca, te deixo fodido Faço teu carro de bate-bate Você é um pincher magro, por isso só late, late Bad pitch, buvadia, mais gata que a Hertha Kitty Vai ouvir meu som altão, nas caixas da tua city Sou faixa, a mais bandida, noiada, teu bof é tilt Te mato, vivência braba, pesada, igual Missy City Isso é vice, então se situa, não ando querendo be Mas, 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 mas se puxa, não dá outra, eu quebro teu baby Não quero teu baby daddy, não precisa da xilique Mesmo sem me ver chegando, vai saber que eu tive aqui Na laje, meti um drink, pintei meus pelim de louro Se você não quer agora, esquece que eu sou de touro Só ronca, merece um couro de bronca Eu tenho em dobro, vai ter que ter dois peru Pra poder me tirar do jogo Tenho linhas e mais linhas Tenho fome, muita fome Tenho várias qualidades Não tenho medo de homem Pagando o que eu compro Eu sou o meu próprio banco Buscando variedades Às quartas eu só pego branco E comigo é sem militância Então não me chama de mana No meu prato principal Tá cheio de carne e de piranha, pô